E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno trazendo mais uma questãozinha sobre os decretos. Para você que se prepara para o concurso do TJ Rio, não se esqueçam, tanto o decreto 220 quanto o 2479 estão previstos na parte de legislação especial. Não tem como fugir disso, não. Nós estamos aí com uma playlist, com várias questões resolvidas, hoje mais uma, também temos um curso de questões comentadas inéditas sobre essa parte de legislação especial. Para vocês adquirirem é muito fácil, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Hoje nós vamos trazer o conceito de funcionário público, servidor público, como vocês queiram chamar, na forma mais moderna, para o decreto estadual 2479. O artigo 1º diz que o regime jurídico desses servidores públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio, instituído pelo decreto lei 220, também é objeto de estudo, fica disciplinado na forma desse regulamento. O decreto 2479 é um regulamento referente ao 220, trazendo mais detalhes. E logo no parágrafo 1º, desse artigo 1º, nós temos o conceito de funcionário público, que é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1, permanente, de provimento efetivo ou em comissão previsto no plano de cargos e vencimentos do Estado do Rio de Janeiro. Então nós vamos fazer uma questão daqui a pouquinho e teremos que identificar que essa pessoa, ela é, então, investida em cargo público estadual, seja de provimento efetivo, seja em comissão. Tudo bem? Parágrafo 2º. Aos servidores contratados no exercício de função gratificada, com suspensão dos respectivos contratos de trabalho e aos estagiários, somente serão reconhecidos e concedidos os direitos e vantagens que expressamente lhes estejam assegurados por este regulamento. Então, o mais importante é o do parágrafo 1º, que traz esse conceito para nós. Numa questão de 2012, olha só como que foi cobrada. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio, é entendido como funcionário, letra A. A pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro permanente e de caráter efetivo. B. A pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro permanente, de provimento efetivo ou em cargo comissionado previsto no plano de cargo e vencimentos do Estado do Rio. Letra C. A pessoa legalmente investida em cargo público estadual, tanto do quadro permanente como do transitório. D. A pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro permanente, previsto no plano de cargo e vencimentos do Estado do Rio de Janeiro. E. Todos aqueles que prestam serviços para o poder executivo do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, qual que é o melhor conceito? Obviamente, a letra B. Investida em cargo público estadual do quadro permanente, então não entra transitório, de provimento efetivo ou encargo comissionado previsto no plano de cargo e vencimentos do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós devemos marcar aqui como gabarito a letrinha B. Tá bom? Entendido? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a nossa próxima dica sobre os decretos. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais!